Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha prima Camille Oi, gente! Do canal Camille Ferrão e meu primo Fabinho Oi! Do canal Fabinho Ferrão E, galerinha, bom, no vídeo de hoje a gente está aqui fazendo Rico vs Pobre Esse vídeo não é pra discriminar ninguém, pra ofender ninguém É só uma brincadeira, tá bem exagerado Porque a gente exagera bastante pra divertir vocês Mas tá bem engraçado também Muito engraçado Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like E a meta de likes pra o Rico vs Pobre 2 Vai ser... 20 mil likes Eu quero que vocês deixem 20 mil likes pra gente fazer o próximo Rico vs Pobre Gente, tá muito facinho essa meta, né? Com certeza vocês vão bater Então, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal Canal da Camille e no canal do Fabinho Ativando o sininho da notificação pra eu não perder nenhuma novidade que tá super legal Então, bora lá! Pobre fazendo slime Maria Cráudia Ai mãe Faz quanto tempo que você não perder esse cabelo? Dois meses Maria Cráudia? Minha filha Ai ai Meu Deus do... Maria Cráudia? O que que é isso? Isso é piolho, Maria Cráudia? Ai, não, não é não Eu falei da escola pra você não fazer amizade com menina piolenta Eu sou um pedaço de papelão Que papelão minha filha? Por que você tá falando com o papelão na cabeça se é piolho? Ai, ei Vai ficar agora com piolho, que eu não tenho remédio pra comprar remédio piolho nenhum Vai ficar cheio de piolho na cabeça Vai tirando com os peitos Vou tirando com os peitos Se o cabelo é burro e se não desce Olha pra mim Tirando os piolhos e só tá linda Com a roupa da sua prima, que eu vi direitinho Ah, que eu vi direitinho A roupa da minha filha Cadê a falania que eu falei? Prima, cadê o seu irmão? Cadê o Jefferson? Não sei, Jefferson, você vai mandar ele lá na feira comprar as coisas Eu mandei ele na feira comprar as coisas até agora que eles não chegam, cadê o Jefferson? Oi, 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 oi Maria, oi, oi, Maria, oi, Maria, oi, você não sabe que eu comprei pra você Que eu peguei pra você O quê? Que tava no seu, a garota deixou cair, ó Ah, que linda Caraca, eu tinha que ver a Maria, oi, a cara Ah, não, ela tá afundando toda a compra, deixa eu cair Eu logo, falei, vou dar pra Maria, cara Ai, que linda, brinca Fala, cadê as frutas que eu mandei você comprar? Ó, mãe, a fruta, sabe o que aconteceu? O cara, o cara tava vendendo muito caro E aí, você falou, compra tomate pra gente fazer comida Só que não tinha tomate Bom, por que você não ficou lá esperando o final da feira pra pegar as cair no chão? Porque eu não tava, o moço não tava lá não, mãe Hum, agora vai todo mundo comer boneca Mas vamos brincar com boneca Ih, Jefferson, é muito feio isso E aí você fica pegando as coisas dos outros Vocês vão brincar... Mamãe, olha pra ela Deixa eu falar que você tá errado Vocês vão brincar um pouquinho com essa boneca Pra fazer a alegria de sua irmã piolhenta Que tá cheia dos piolhos E agora vocês vão brigar um pouquinho Depois você vai lá na feira caçar rapidinho Cala a boca, toma o barulho com ela Que aí eu vou te dar uma furra de vassoura, hein? Eu vou lá barrer a calçada Quando eu voltar você vai lá devolver isso pra garota E não fique perto de sua irmã que ela tá com piolho Tá bom Tchau, tchau Maria Claudia, eu já sei o que a gente pode fazer Essa boneca é muito chata, eu não falei nada Já sei o que a gente pode fazer Depois a gente faz ela na feira caçar de governo Tá vendo que esse pote aqui, eu sei um negócio que eu descobri Pra fazer Deixa a perna, Maria Claudia Eu sei um pote Aí a gente pode fazer, sabe o que? O que? Enxerar Enxerar? Ó, eu vou pegar, eu vou pegar a cola que a mãe pegou da patrão Pega, pega o detergente e a cola da filha Shhh, shhh, shhh Pega lá Pega um palito pra mexer Ah, meu Deus, calma que isso vai dar certo Jefferson, pega a cola da mamãe Tu, 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 tu Tu, tu, tu Pegou? Tá, mas Jefferson Calma, vamos botar ela Fala Senta aqui, Juicycrega Como a gente vai fazer um airline? Só com cola É mesmo Não vai pegar ponto O que a gente tem que fazer? Já sei, pega o detergente da mamãe Mas eu acho que ela vai ficar muito brava Ah, não vai não Pega, leve, só um pouquinho Toma, segura aí Vovô também Vai mexer também Porque a gente vai mexer com a mão não Sua mãe vai brigar Ai, nossa, eu nunca tive um airline Aqui, peguei, peguei, peguei Aqui, Maria Claudia Peguei, peguei Vamos, vamos antes que a mamãe Veja se ela tá varrendo a calçada Tá Vamos lá, vamos lá Pronto, agora mexe Mexe com esse pente aqui mesmo, tá? Mexe, mexe, mexe Eita, que me descia, Maria Claudia Tomara que a mamãe Tomara que a mamãe venha aqui Tomara que a mamãe venha aqui Porque se não, ó Perroa Vai, Maria Claudia Ai, Jefferson, você tá pegando Vai, vai, vai Deixa eu mexer um pouco Pera aí, Jefferson Nunca mexi Ai, que difícil Vai, mexe, mexe, mexe Ai, você deixa eu cair Ai, não tem problema Quer isso Trying Não tem problema Será que ainda dá pra pegar sua mãose? Acho que não Acho que não Acho que não Acho que não dá Vai, 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 vai Ai, pronto, a cara vai Vai, vai, vai Aí, vai, vai Deixa eu mexer, deixa eu mexer Calma, calma, calma Já tá pegando, já tá pegando Ele tá te colando, Luca Tá te colando Maia Claudia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, 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 vai ai meu teu do céu ai você vai pegar a mão deixa eu pegar na mão deixa eu pegar na mão ai ta muito grudento peguei 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 olha Maria Cláudia ai Jefferson ta suja na minha mão pega na mão já pode pegar já olha acho que não já pode pegar eu vi um vídeo no youtube já nesse ponto já pode pegar já certeza como você viu eu vi com a vizinha lá tava vendo ai eu olhei na janela dela ó viu já ta até descolando da minha mão já olha já ia pensar que você era mágico que aqui em casa não tem birra né internet ia ser birru hein internet é de gatunete se fosse fosse ó caraca olha lá viu eu acho que precisa de mais detergente tá nem não precisa nenhum ó viu ó isso que é slime? eu acho que é olha é não tá bom ó ó a certeza agora é só a gente ficar mexendo ó Jefferson ta bom mesmo é só a gente ficar mexendo tapete eu ia perguntar agora cadê meu detergente o que que você é minha cola é experimento ciência desde quando você vai fazer alguma coisa Jefferson é experimento ciência vocês usaram a metade do meu detergente? não eu vi que ai foi o mês inteiro varrendo a casa daquela patroa pra pagar isso aqui eu uso um pingo pra lavar 3 pratos e vocês tão gastando ué mãe foi só um porquinho vixe Maria é meu potinho da festa lá da nossa prima? não imagina a cola que eu peguei da Valentina lá da filha da minha patroa pra fazer os trabalhos de vocês agora vocês vão colar as pontas com língua, com saliva o que que é isso que vocês tão fazendo? é lime mãe o que que de acha que lime é esse? eu vou bater nele olha é isso aqui olha é uma mueba eu sou caseira eu nunca mais vou apresar a comprar a mueba pra nós eu não ia comprar mesmo você ta regastando meu detergente a toa com essa palhaçada ta os dois de castigo e vai você devolver a boneca da menina da feira eu não vou devolver nada não eu tô rebando ai ta bom vou lá logo meu deus do céu vai vai onde? onde logo? e você Maria Claudia? eu achando que você era a mais quietinha se juntou junto com o Gerson pra gastar meu detergente foi Gerson que pegou ai foi a aposta que foi você que mandou que você com essa cara de santinha ai ó é a mais sonsa rico fazendo slime ai Edgar a mamãe ta demorando muito cadê ela? não sei ela disse que ia chegar ela ligou pra mim falando ó já vou chegar hein é e tomara que ela tenha trago os nossos iPhones é mesmo tomara que ela tenha trago X né pô é trazer o X tá de brincadeira comigo enquanto isso vamos esperar ver um pouquinho de desenho é ai ai cadê a minha mãe? meu deusão não chega gente é mãe mãe cadê a mãe? cadê a mãe? gente eu acabei de chegar fiquei uma semana afora ali pra me dar um abraço oi mãe tudo bem? oi mãe oi filha oi filha calma vamos sentar né eu to cansada acabei de chegar o James tá lá pegando as minhas malas mas a mamãe trouxe o telefone de vocês só que não tinha o que vocês queriam mas pra vocês ganharam o telefone novo eu trouxe esse pro seu irmão tá e esse pra você mas não é o X não é o X mas não tinha semana que vem eu vou voltar lá ou não sei eu to decidindo se eu vou lá pra Paris ou se eu vou pra Miami aí eu trago pra vocês sem falta tá bom? tá tá bom vamos lá então eu vou subir que eu to cansada vou tirar essa roupa nossa a minha mãe tá ficada é tá linda né eu adoro essa foto quando o James chegar que ele tá subindo com a minha mala fala pra ele deixar lá em cima tá bom? que eu vou tomar um banho tô cansada a viagem foi louca tchau então tá tchau mãe ai nossa esse telefone é muito bom ó é muito bonito a mamãe já até pôs olha meus aplicativos que querido caraca no meu também já pôs até whatsapp sério? é? olha lá no seu deve ter também ah tem vou falar com as minhas amigas nossa muito bom mas tá meio chato já né oi amiga nossa minha mãe acabou de comprar um iphone pra mim eu to muito feliz um beijo ai eu tomara aquele beijo ah mas agora já entendiou já oi mãe oi fi não tem nada não os telefones já entediaram já mãe mas caramba que rápido não tem nem tempo pra tomar banho já tá entediado é mãe é mãe não tem quase nada é poxa eu comprei uma surpresa pra vocês é então dá pra gente logo porque o iphone já entediou poxa mas eu até vou esperar mais um pouco né vocês já estão entediados já mas não tem quase nada ai muito chato não dá pra fazer nada não dá pra jogar pro alto mas ele faz alguma coisa nada mas caramba filho eu gostei um dia no telefone de vocês vocês não querem brincar com ele não mãe não já queremos outra coisa mas caramba então tá bom já que vocês não gostaram tanto do presente vai todo mundo cercando na sala de jantar que eu tenho uma surpresa pra vocês que que será que é ai to muito ansiosa oi mãe a gente tá aqui na sala de jantar não aguento mais te esperar vem logo vem logo oi fechem os olhos que é uma surpresa que surpresa demorada né letícia é verdade e de garra você só sabe reclamar que que é isso fechem os olhos que é uma surpresa tá fechado pode abrir espera pode pode abrir tá que que é uma casa abre que é isso já sei é eu gosto de fazer slime é material de slime aham gente quanta coisa olha isso tá cheio de cola você tem que colocar as cores cola de cores pra fazer slime ai obrigada eu te amo eu sabia que vocês iam gostar nossa tem missandra tem até glitter ai minhas amigas vão ficar morrendo de pé ai quanta coisa caramba vamos fazer slime vamos fazer slime então bora olha gente é tudo importado tudo lá de fora aqui ó vamos pegar o pote que o jamie já deixou aqui ai nossa tira essa caixa daqui bota pra lá vai isso tá bom vai eu acho que precisa de ai posso por vai eu e você vai nossa senhora tá bom tá bom tá bom Vamos pôr um pouquinho de essência de chocolate? Hum, com cheirinho. Vou pegar uma colher. Deixa eu pegar uma colher pra vocês mexerem. Tá bom. Pronto, pronto. Hum, cheirinho bom. Cheirinho bom, mania. Agora a gente tem que pegar o quê? Cor! Por que a gente não põe um pouco de bolinha de isopor? Ih, não vai pegar. Cadê a bolinha de isopor? Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Põe aí um pouco. Mas não põe muito, né? Porque senão não vai ficar tão bom. Vai, 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 vai. Põe. Abri, abri, abri. Põe aqui. Abre aí, abre aí, abre aí. Vai, 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 vai. Joga, 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 joga. Empurra mais, empurra mais. Meu Deus, caiu muita coisa. Mãe, caiu muita coisa, mãe. Caiu, mãe. Tá bom. Meu Deus, vamos pegar a cor. Vai ficar muito bom. Azul, vamos botar azul. Ai, vamos deixar branco, porque depois a gente separa um pra cada um. E aí, gente, tá bom. Eu vou pôr um pouco de cola, porque eu acho que ficou muito bolinha de isopor. Vai, bota, bota. Pronto. Tô vendo que as três colas vão sair rapidinho, hein? Quando eu falo, eu vou pegar mais. Pronto, pronto, pronto. Vai, mexe. Ai, a gente vai ter uma coleção super grande de 150 slimes. Claro. Porque aí, a gente vai pegar muitos slimes. E quando a cola acabar, só pedir pro James comprar um pouco mais. É. Ai, qualquer coisa, a mamãe tá lá em Miami. A gente já pede mais cola pra ela. É, e a gente pede pra trazer uns 20 tubos. É. Talvez uns 20 tubos de um quilo. Já, aí fica bom. O outro é um 100, porque a gente faz uns slimes de 50 quilos. Ah, eu acho que já pegou o ponto. Tá bom. Ai, tá muito grudento. Fica mexendo, fica mexendo, então. Olha um pouquinho de ativador aqui. Só um pouquinho. Tá bom. Caraca, tá voando a bolha de isopor. Vai, agora a gente vai separar aqui em duas partes. Olha isso, fica muito. Eita. Tá muito bom. Ai, que slime perfeito. Ai, essa rainha do slime faz muito bem. Agora eu vou colorir um pouco o meu. Eu trouxe uma cor especial pra você, filho. O azul de Orlando. E o Violeta, pra você, filha de Paris. Ai, que lindo. Caraca, olha o meu. Presta a colher, presta a colher. Espera aí, Tícia. Tem um violeta bem escuro. Ai, que lindo. Parece tipo que é azul, senhor, né? Mas vai ficar lindo. Tá muito bom. Toma aqui, agora eu vou pegar. Mamãe. Nossa senhora, olha. Edgar, cuidado com a roupa pra não manchar, hein? É, toma cuidado. Que você é desastrado. Vai ficar linda. Eu deveria ter comprado luvas pra vocês. É mesmo. Ô, meu irmão. Suja um pouco. Que cor linda, mãe. Nossa, que cor linda o seu. Mãe, esse foi o melhor presente que você trouxe pra gente. Eu amei. Mas na próxima viagem, não esquece o iPhone X. Pode deixar que eu vou trazer o iPhone X e mais coisas de slime pra vocês. Ai, obrigada. Que lindo. E aí, galerinha. Vocês gostaram desse vídeo? A gente amou gravar, não é? Foi muito engraçado. Gente, foi super divertido. E, galerinha. Lembrando que esse vídeo não é pra ofender ninguém. É só uma brincadeira. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no meu canal. E tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Que ficam no início do vídeo. E na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês, minha assistente. Tchau. Até os próximos vídeos. Ô, Maria Cráudia. Ô, Maria Cráudia. Se vocês não são inscritos nos meus canais. Clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais. Clique nas miniaturas. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.